Vou transformar esse vídeo no nossa rotina da tarde, que não está exatamente na rotina, porque era para os dois estarem dormindo, e vou mostrar para vocês o que vai acontecer hoje à tarde, tá bom? Então vamos lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou há dias tentando gravar um vídeo decente, mas as coisas estão meio complicadas por aqui, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para deixar pelo menos o canal atualizado, e para mostrar também que nem tudo são flores, que tem aquelas fases e aqueles dias em que tudo dá errado, em que a gente se estressa, enfim, eu acho que quem é mãe aí me entende, e quem ainda não é, se prepare para esse lado também, porque tem as milhões de coisas boas e tem as centenas de coisas ruins. Estou aqui com o seu Teodoro, que eu fiquei cerca de uma hora e meia tentando fazer dormir, a sonequinha depois do almoço, e ele não dormiu, simplesmente não dormiu. E nesse tempo a Helena estava dormindo, e acordou, e aí fez cocô, e aí eu consegui fazer dormir, e o Théo não dormiu, vocês estão vendo a minha cara, né, porque eu tento fazer eles dormirem, e acabo ficando com sono, só que eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí dá tudo errado. Os dois estão numa fase, pelo jeito meio complicado, o Théo já faz alguns dias que não está tirando o cochilo normal à tarde, ele demora muito, muito, muito para pegar no sono, e aí tem que contar a história, ele tem que fazer carinho na perna, tem que fazer carinho no braço, tem que fazer carinho nas costas, tem que falar mil vezes para ficar quietinho e dormir, para esperar o sono chegar, e tem dias que nem isso adianta, como hoje. Então, ele vai ficar sem dormir à tarde. Estou vendo que eu vou ficar bem alocrada, estão vendo, olha o estado que está o meu cabelo, já era para eu ter comentado com vocês e eu esqueci, mas acho que dá para ver, né, que eu estou com muita, muita, muita falha, meu cabelo está caindo horrores, eu disse até esses dias para minha sogra, meu cabelo não está caindo, está se jogando da minha cabeça, já diminuiu, assim, uns 30, 35% do volume do meu cabelo. Então, mamãe! Filho, espera um pouquinho agora, tá? Estão vendo, né, aí ele fica aloprado, ele não dorme, não me deixa relaxar, e ainda quer que eu fique correndo atrás para brincar com ele. O que mais que eu queria contar para vocês, de como estamos ultimamente? Ah, vocês devem estar reparando que eu estou com óculos diferente, óculos novo, e eu estou já uma semana com ele, a minha adaptação está péssima, eu não estou enxergando bem com os seus óculos, e aí isso é outra coisa que ajuda a me deixar estressada, porque me irrita profundamente, eu fico desesperada de não conseguir enxergar direito, então, está acumulando coisas, sabe? A Helena, eu acho que está no pico e salto do sexto mês, até mais isso, né, o diário do bebê dela está atrasado de novo, né, para variar. Eu quero ver se esse final de semana eu consigo gravar para por ir em dia para vocês. Teodoro? Teodoro? Motoca aí lá fora, filho. Aqui dentro de casa, não. Teodoro aprendeu a pedalar, como vocês podem ver. Vai lá para fora, filho. Anda de motoca lá fora. A mamãe vai dar uma voltinha, pô. Depois a mamãe dá uma voltinha contigo. Pois é, gente, assim que estão os meus últimos dias, eu estou, assim, com esse negócio de não enxergar direito, parece que afeta tudo, sabe? Então, é chato fazer as coisas da casa, é mais difícil fazer as coisas com as crianças, então, está bem complicado, assim, eu fico muito estressada e muito irritada de estar com, sabe? Querer enxergar direito, comprar um óculos novo e ficar me incomodando, assim. Amanhã de manhã, né, sábado agora, a gente vai voltar lá no optometrista para ele ver se está certo o meu óculos. Eu não sei se eu não vou ter que trocar a armação, se essa lente estiver correta, porque eu comprei uma armação bem fuleira, assim, bem de camelô, porque eu já imaginava que a minha lente ia sair muito caro, porque o meu grau é alto, né? E como a gente não está em muita condição de... Eu sei que o óculos é uma coisa que a gente deveria investir, mas não tem o dinheiro para investir, né? Até eu estar voando as tranças em volta da casa. Como a gente não tem, né, o dinheiro para investir, nem do que é necessário investir, eu optei por reservar o dinheiro que tinha para lente, que é o mais importante, e comprei uma lente que ficava legal no meu rosto e que parecia confortável e tal, só que eu não sei se na hora da montagem lá o que foi, o que acabou dando uma desreguladinha, o parafuso já espanou e tal, então amanhã eu vou tentar resolver isso aí, espero que consiga resolver, e que eu me adapte logo se esse óculos estiver certo. Enfim, aguardem os próximos capítulos que eu vou contando para vocês. A Helena agora está dormindo, o Théo então está passando de triciclo lá de motoca, eu tenho trabalho para fazer no computador, não sei se o Teodoro vai deixar, já estou ficando com fome, pelo menos tem uma gordicezinha básica ali para eu comer daqui a pouco. Pois é, gente, acho que faz uns 20 minutos, meia hora talvez, que a Helena dormiu, e ela já acordou, e acordou para quê fazer mais um cocô? Eu não sei o que está acontecendo com ela, e ela está fazendo 300 cocôs por dia, nesses últimos dias, e eu acho que está quase para rasgar os dentinhos dela, olha o que a mocinha está fazendo. Filha, vai aparecer dente, vai aparecer dentinho, ela morde tudo com muita força, a gengiva dela, meu, dá para ver quase todos os dentes dela aqui, os de baixo pelo menos, por dentro da gengiva assim, já tem as partezinhas brancas assim, e até coloquei o colar de âmbar nela, para ver se ajuda de repente, e ela está fazendo muito cocô, tipo, a tarde ela faz 4, 5 cocôs, e ela não estava assim, ela fazia, até semana passada, ela fazia assim uns 2 por dia, que estava ótimo, né, ao meu ver, e agora ela está fazendo um monte de cocô, gente, está tensa essa parte, mas está numa folga, olha só, está gostoso morder isso aí, filha. Então, gente, estou aqui trocando a fralda da mocinha, vocês me desculpem, que eu estou mais desleixada do que de costume, mas esse vídeo não estava programado, resolvi gravar para ver se eu espareço um pouquinho, porque realmente hoje está um dia bem complicado, eu estou bem estressada, apesar de ser uma sexta-feira, mas está tudo muito maluco, e eu, durante a semana, durante o dia, durante a minha vida, no geral, eu estou assim, tá, meio descabelada, porque não tem muito o que fazer com esses cabelinhos aqui, e correndo atrás das crianças, e correndo atrás de fazer as coisas da casa, então, esse vídeo é praticamente um Big Brother, eu não preparei nada, simplesmente estou ligando o celular aqui, estou gravando para vocês verem como que é a nossa rotina. Tarde, eu estou atrasada para tirar o lixo, hoje é sexta-feira, aqui no bairro passa toda segunda, quarta e sexta, a coleta comum, e normalmente eles passam por volta das duas, três horas da tarde, e já é mais ou menos esse horário, eu ainda não tirei os lixos, o tempo está bem feio, ultimamente tem dado uns temporais, assim, no final da tarde, e hoje o céu escureceu mais cedo do que estava escurecendo, então, eu vou ver agora se eles ficam quietinhos, e vou tirar o lixo, porque senão só segunda-feira que vão levar o lixo embora de novo, né? Aparece ali, vamos te mostrar, vamos mostrar, olha, a Helena está de vestido hoje, porque está muito calor, está muito calor, quer ver o Teodoro? Quer ver o Teodoro? Vai lá, vai lá perto da cadeira, olha lá, olha lá o Teodoro, está vendo? Está vendo? Mostra os desenhos do teu quadro, o que tem desenhado aí? Rapidinho, que a mãe tem que ir lá tirar o lixo, o que tem desenhado ali, a outra mãe? O caminhão, o caminhão, o caminhão, a bolina, e o caminhão, e o abacaxi, abacaxi? Eu quero fazer o abacaxi, para fazer o abacaxi, para fazer o abacaxi, para fazer o abacaxi. Ah, a mamãe vai desenhar o abacaxi, então. Mas primeiro vamos tirar o lixo, senão o lixeiro vai embora, e nosso lixo fica. Olha só, gente, a chuva que está para vir. Ou não, né? Porque às vezes a gente visualiza a chuva, e ela dá a volta, e não cai aqui, né? Mas está dando bastante trovoada. Como vocês podem ver, o lixo já conseguiu colocar para fora. E agora, eu vou lá fora, aqui nos fundos, para recolher a roupa, antes que comece a chover, se realmente for chover. Vamos ver se... Teodoro, o teu triciclo não está no estacionamento, filho? Tem que pôr no estacionamento? Abre a porta ali, para a mamãe colocar o carrinho da Helena lá fora, que a mãe vai recolher a roupa. Ele só ajuda quando ele está afim, só faz o que a gente pede quando está afim. Oh, caiu um raio por aí. Vou apresentar para vocês. Gente, olha o estado do meu cabelo aqui, isso aqui é tudo cabelo novo. A porta não está parando aberta. Tem que dar uma ajeitadinha aqui, né? Cadê a motoca? Cadê a motoca? Tem que ir lá buscar, está lá na frente, vai molhar. Busca lá que a mãe vai preparar o estacionamento aqui, para tu guardar os veículos. Eu vim aqui dentro, gente, buscar um suporte que eu comprei, para colocar o celular, para ficar mais fácil para gravar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Assim eu consigo fixar ele melhor, e não vai acontecer mais o que aconteceu no vídeo passado, que eu estava montando a cadeirinha da Helena e ficou caindo o celular. Então agora não vai mais acontecer isso. Eu vou dar uma ajeitada aqui atrás, eu vou mostrar para vocês. Vai, Teodoro, coloca o triciclo e a motoca ali no estacionamento. Ó, o estacionamento do Theo é aqui embaixo dessa mesa. Aqui é tipo uma edícula que tem, e aí tem uma churrasqueira que não funciona. E aí a gente deu um jeito aqui para colocar as roupas. Meu Deus, está caindo raio. Isso, filhinho. Coloca ali no estacionamento. A Helena só na mordida ali. Meu, eu quero ver se dá para escutar no vídeo depois, essas trovoadas todas. O triciclo também. Aqui é a piscininha do Teodoro, que a gente montou uma semana aí para ele, mas eu coloquei aqui, e daí ficava ruim, porque é bem embaixo do varal, aí não deu certo. Aí a gente quer colocar na brita aqui, só que a gente precisa colocar alguma coisa embaixo. Muito bem, Teodoro estacionou os veículos. Agora a mamãe vai guardar a tua piscina para ela não sair voando, que está com bastante vento, né? E vamos recolher a roupa também. E a mamãe está recolhendo as roupas. É, a mamãe está recolhendo as roupas. E o vento está quitado. Teodoro, não mexe no celular da mãe. Minha mamãe está recolhendo a roupa. A Helena está aqui. Pronto, acabei de recolher a roupa. Mal começou a cair uns pinguinhos. Ainda não está aquela chuvarada como tem caído nos últimos dias. Eu vou preparar o nosso lanchinho então. O Teodoro já está sentadinho aí. Que tu quer fazer o quê, filho? Um desenho do São Lucas. Desenho do São Lucas. Ele gosta de assistir. A gente comprou para ele, acho que foi a minha avó que deu um dinheiro para ele de presente, agora na última vez que ela veio. E aí a gente comprou um DVD que é a história de Santos. Gente, a Helena está fazendo cocô de novo. Não faz nem meia hora que ela fez cocô. Mas voltando, ele gosta então das histórias dos Santos. É um desenho muito, muito agradável. É com umas cores mais leves, com uma música calminha, a narração é calminha. E como o próprio nome diz, é a história dos Santos. que para quem não sabe, eu acho que na verdade eu nunca deixei muito explícito isso aqui, talvez. Mas a gente é católico, então a gente passa bastante, passa bastante não, em tudo que a gente cria, a gente passa para os nossos filhos também. E graças a Deus o Teodoro demonstra muito amor e muito carinho assim por tudo que é de Jesus, de Deus, Nossa Senhora também. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do desenho que ele adora. Esse é meu mestre, seu nome é Paulo, é de Tarso, da distante e silêncio. Eu tenho um montão de Deus, isso fazém um dia. Sou inconsciente, um homem com a sua verdadeira. Está vendo, gente? É um desenho bem calminho. As vozes e a musiquinha de fundo. Eu recebi dele a ordem de escrever a história do Deus Salvador. Agora, então, eu vou lá olhar de novo a fralda da Dona Helena. Vamos ver. Tem cocô aí de novo, filha? Ou foi só pum, será? Vê essa mãe ver. Meu, foi só um punzão que fez tanto barulho, mas não tem nada na fralda. Menos mal, né? Que seja só pum aí e não gasta fralda, né, filha? Eu vou preparar o lanche agora, então. Nosso lanchinho está pronto. O que o Teodoro está comendo? O que é isso daí, Théo? A mosca. Rosca. Rosca. A gente fica ensinando a pronúncia do R certinho pra ele, que essa eu acho que é a letra que ele tem mais dificuldade, assim, de pronunciar. Tanto que ele não falou rosca, ele falou mosca. Mas a gente está comendo aquelas rosquinhas de polvilho. Depois eu vou comer a minha gordice e vou mostrar pra vocês também. Agora, então, a gente vai assistir um pouquinho do desenho aqui. A Helena está ali de voar no carrinho. Graças a Deus, deu uma falzinha. E eu também vou comer um pouquinho aqui e depois mostro a minha gordice pra vocês, que eu estou precisando. Gente, olha aqui, minha gordice. Bolinho de pote. Eu comprei ontem, na verdade, eu tinha comprado mais um, que eu comi ontem, uns mini empadões de frango pra mim e pra meu marido. Meu, é muito, muito gostoso isso daqui. Ontem o bolo que eu comi era de churros. Maravilhoso. Esse daqui é de paçoca com brigadeiro de leite ninho. Está bem gostoso também. E aí, Helena? Quem vai contar o que a gente acabou de fazer? Você ou eu? É, acabamos de trocar mais uma fralda. Acho que deu uns 15, 20 minutos daquela hora que li que eu achei que ela tinha feito cocô e era só com... E dessa vez era cocô. Dá pra ver certinho, cara, os dentes dela por dentro da gengiva. Vamos aguardar aí pra ver quanto tempo que vai levar. Né, filha? Pra nascer dentinho. Eu tô achando que vem logo, mas no hotel eu também achei que vinha logo, vinha logo. E no fim, ele... O primeiro dentinho dele nasceu quando ele tinha 9 meses só. Só que... O hotel eu acho que não... O hotel eu acho que não... Não tinha tanto... Sintoma, assim, de uma vez só com a Helena Tatiana. Minha boneca! Minha boneca! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ela fica querendo agarrar tudo, ó. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! O que é? Hum? O que que você quer? O que que eu vou te cair? O que que eu vou te cair? Ai, 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 ai. A chuva mal caiu e já foi embora e eu achei que ia refrescar e o caloram continua. O hotel tá acabando o lanchinho dele e ainda tá assistindo os desenhos. Que bom! Ai, ai, o que que a gente vai fazer agora? Vamos brincar um pouquinho, filha? Ou a mãe vai lavar a louça, né? Porque eu esqueci e acabei de me lembrar que tem uma pilha de louça me esperando ali. Acho que eu vou lavar a louça primeiro e depois a gente brinca, né, filha? Vou ver se a Helena fica no carrinho, então eu vou lá lavar a louça. Mamãe, dá louça. Quer o quê? Dá louça. Tu ainda tá com fome? Quer bolo de banana? Ó, filho, não tem banana hoje, nem bolo. Tem abacaxi. Não. Tem pãozinho. Quer pãozinho? Quer pãozinho. Com o quê? Com o quê? Onde é almoço? Hã? Quer almoço? Quer o quê? Quer almoço? Almoço? Mas a gente já almoçou agora, não é mais hora do almoço. Pronto, lavei a louça. Essa panela aqui eu ainda tenho que deixar porque eu vou aproveitar ainda o óleo que tá ali. E agora eu vou ter que fazer uma parada estratégica na programação pra dar o mamazinho da dona Helena. Tá com fome, né, filha? Vamos tomar o mamazinho, então, pra descansar, né? Então, pessoal, a Helena está na horinha do seu lanche. Eu estou aqui recuperando a minha visão porque sempre que eu tenho que fazer uma dessas tarefas, assim, eu tô ficando bem incomodada porque, como eu falei no começo do vídeo, minha visão tá bem difícil com esses óculos. Eu fico vendo tudo meio turvo, embaçado, fora de foco. Dá a impressão de que quero ficar toda hora fazendo assim, sabe, pra enxergar direito e eu faço e não resolvo, sabe? Então eu tô ficando meio tonta. Hoje de manhã e ontem tive bastante dor nos olhos. Eu espero resolver essa novela o quanto antes. Eu sei que tá muito calor, muito, muito calor. E aí, meu, parece que junta tudo que me deixa mais estressada. As duas crianças um pouco atacadinhas e aí muito calor e aí sem conseguir enxergar direito. Até tive que fazer uma gambiarra aqui no óculos pra ele não ficar escorregando no nariz porque ele é um pouco aberto demais. O apoio do nariz tá resolvendo, mas, tipo, tá me incomodando o óculos, sabe? O óculos deveria ser uma coisa que a gente usa e nem percebe. Esquece que tá usando, mas esse óculos aqui tá me incomodando o tempo todo. Ai, torçam por mim pra que eu consiga resolver isso porque tá complicado. Helena querendo pegar o brinquedo. Alcança pra ela, Theo, vamos ver. Alcança pra ela. Ah, agora ela não fez como tava fazendo agora há pouco. Vamos fazer de novo? Vai de novo, então. Ver se ela fica chacoalhando os bracinhos. Ah, agora ela não ficou. É sempre assim, né? A gente pega o celular pra gravar e eles não fazem mais a gracinha que estavam fazendo antes. Momento amor. Com calma, né, Teodoro? Vou lá, então, preparar um pãozinho pro seu Teodoro. Pão com o que, filho? Com goiabada? Com goiabada? Com goiabada? Teodoro está viciado em goiabada. Como vocês sabem, agora ele já pode, né, a gente já libera, né, algumas coisas com açúcar pra ele. E ele se apaixonou por goiabada, então ele come no café da manhã, meio pão com goiabada e à noite também meio pão com goiabada. Mas é aquela coisa, né, a gente não tira uma fatia de goiabada e coloca no pão pra ele. A gente compra uma goiabada aqui, que ela é bem molinha, então a gente tira uma lasquinha da goiabada e espalha no pão pra ele. Então ele consome muito pouco. E, assim, de açúcar, que ele consome por dia, basicamente é só a goiabada. Aqui estou eu pra preparar o pãozinho com goiabada do Teodoro, depois de ter dado umas palmadinhas na bunda desse guri que estava enfiando coisa na tomada. Eu já mencionei em outros vídeos, né, dessa terrível fase dos dois anos. E tem horas, assim, que o Teodoro passa dos limites e tem muita coisa, assim, ele tá cansado de saber que não é pra fazer ou que é pra fazer e ele vai e age ao contrário. E eu, como eu já tô assim, ó, como no estado que eu já falei até agora aqui pra vocês, eu tô caindo de sono. Porque a Helena não tem dormido bem as últimas noites, acho que por causa de pico, salto, dente chegando, ela mama super... Assim, com intervalos muito curtos, então eu tô bem cansada, com muito sono. E ainda fica acontecendo isso, sabe? Daí agora eu acabo de chegar aqui na cozinha, antes de eu ligar o celular aqui pra gravar, já escutei a Helena choramingando. Eu acho que agora ela tá com sono. O Theo também tá aloprado, porque, obviamente, não tirou a soneca da tarde, que é importante. Eles precisam desse soninho. Tanto eles, quanto a gente, né? Todo mundo da casa precisa desse descansinho. E hoje não teve, né? Então, ai, paciência. E hoje, ainda por cima, o tempo tá passando bem devagar, ainda falta um bom tempo pro meu marido chegar em casa. Vamos lá, que Deus me ajude, porque não tá fácil. Olha só, gente, o pãozinho do Theo. Olha aqui perto da minha mão. Eu pego um pãozinho pequenininho. Olha o tanto de goiabada que eu coloquei. E do outro lado eu coloquei um pouquinho de nata, porque esse pão tá meio seco. Aí a gente sempre aperta o pãozinho. Vamos ver se ele vai querer comer inteiro ou se ele vai pedir pra cortar. Esse não parece peixe. Ontem ele comeu um pão que parecia um que tinha formato de peixe. E tu, filha? Deixou cair a borboletinha? Tu quer dormir, filha? Ei, meu amor. Olha, não sei. Você quer dormir, filha? Ó, querendo pegar o celular. Tá vendo? Ela fica doida, doida, querendo pegar as coisas. Fica doida, doida. Hum? Fica doida, doida. Ela tá com isso agora, de vez em quando, ela fica passando a língua ali na gengiva. Vamos tirar uma soneca? Tá na hora de uma sonequinha, né? Hum, não tô quer conversar. Quer contar alguma coisa no vídeo? Quer contar alguma coisa no vídeo? O cabelinho dela já tá começando a encher de novo a cabeça, que tinha caído um monte. Mas agora tá vindo, ele já nem tá mais, olha só. Agora a gente passa a mão, o cabelinho dela fica abaixadinho, não tá mais com aquele cabelo doido, né, filha? Ah, Lelecinha, o cabelo arrepiado, não tem mais. Né, filha? Vamos tirar a soneca, então? Vamos ver se a mãe consegue trabalhar um pouco no computador. Ai, ai, agora já são umas 4 horas da tarde, eu tô bocejando. Um boceja atrás do outro. A Helena deu uma descansada ali no... Aqui no bercinho. Vou mostrar pra vocês. Ela já tá conseguindo... Girar, deitada, né? Ó, como é que ela tá. Eu tinha colocado ela com a cabeça pra cá e as pernas pra cá. Já deu uma viradida, daqui a pouco ela vira mais. Olha, tá vendo? Ai, Jesus, eu queria, acho que uns 3 dias de descanso pra dormir, o quanto que eu quisesse. O Teodoro tá zanzando ali fora, já foi conversar com os cavalos que tão... Ou éguas, se eu não me engano são duas éguas. Que tão pastando no terreno baldio aqui na frente de casa e ele fica assim agora. Ô, cavalo, vem cá, eu tô aqui, ó. Ai, mas óbvio, né, que na hora eu não tava gravando. Se eu tivesse gravando, é capaz dele não fazer as gracinhas dele, né? E a dona Leninha é a mesma coisa. Vocês vão ficar com sono me assistindo hoje. É, filha. Eu tenho que mostrar ela. Vamos arrumar esse vestido pra mostrar que coisa mais linda esse teu vestido. Ai, esse vestido é muito bom, gente. Ele é bem fresquinho. A minha comadre que deu, a madrinha do Theo, deu de presente pra ela. Olha, eu amo cinza. Eu fiquei louca, né, quando eu vi esse vestido. E fica muito lindinho, né? Ai, ela fica aqui, viajando. Mamãe vai ligar. Ai, meu Deus, tô bocejando de novo. Ela adora esse móvel aqui. Esse móvel era, na verdade, eu comprei na época do Theo ainda. E ele não chegou a curtir muito, assim, por poucas vezes. Mas a Helena gosta bastante. Ela fica bem sossegada, escutando. Cheia dos brinquedinhos. Agora ela já tem interesse, né, de brincar certinho. Vamos lá ver o que o Theodore tá aprontando. Porque eu tô com tanto sono que eu já nem sei mais o que era que eu queria fazer hoje. Então, eu vou deixar a tarde me levar. O que que tu tá fazendo? Tá buscando alguma coisa. Tá buscando alguma coisa. O que que tu vai buscar? A chuva já deu uma... Uma limpadinha no carro. Tá pedidos. A mamãe vai dar uma voltinha na casa. Acompanhando o Theodore. Vamos desobstruir a pista. Olha a habilidade do rapaz. Olha a habilidade do rapaz. Ai, que salve. Ei, ei, ei. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Ai, ai, ai. Tá muito rápido. Acabou. Acabou. Acabou a volta da mamãe. Bom, pessoal. Resolvi parar um pouco aqui na poltrona. O Theodore pediu pra assistir os desenhos dele de novo. Mostrar ali. E eu consegui ligar aqui o computador também. Que eu tenho um trabalhinho pra terminar. E acho que a Helena tá ficando com sono. Vou ver se enquanto eu trabalho aqui eu faço ela dormir. E a minha bateria do celular tá acabando. Eu não tinha preparado o celular nem nada pra gravar. Então, a bateria já foi praticamente. Agora são 4h20 da tarde. Eu, pra garantir a bateria, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E numa outra oportunidade eu mostro outras partes da nossa rotina pra vocês. Tá bom? Então, ó. Ó a manha. Tu espera um pouco. A mãe já troca pra ti. Vendo aí ele não dorme, ele fica assim. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até. Tchau, tchau. 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 O que é isso?